Música Nós vamos agora tirar uma foto para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram Essa foto é sensacional, nós postamos sempre nossa foto O alienígena entende tudo que nós falamos E nós vamos postar essa foto nas nossas redes sociais Só que sempre que você ouvir a palavra sorria, quando você ouvir a palavra sorria Você automaticamente não vai conseguir sorrir Vai fazer a caneta mais engraçada que você consiga Vai mostrar a língua, fazer, mostrar, puxar a bochecha, ficar vesco Você não vai conseguir sorrir, não vai conseguir sorrir Vai fazer a caneta mais engraçada que você consiga Vai fazer aquela caneta de criança que você sabe que você fazia quando era criança E vai ver uma mágica Somente quando eu ver a palavra sorria E vai ver uma mágica depois É, vai, vai É, depois vocês vão ver uma mágica muito legal então, tá bom, vai Todos vocês abrindo os olhos, 3, 2, 1, olhos abertos Vamos levantar, vamos levantar, vamos tirar uma foto Vamos lá, vamos tirar uma foto com a gente Vem aqui, junta aqui gente, pra sair ali ó Isso, vem aqui junto comigo aqui ó, junta aqui embaixo também Tem pessoas em cima, embaixo, isso, pode estar aqui Isso, vem aqui lá Olha lá, isso Você pode só passar pelo outro lado Isso Olha lá, olhando lá em cima ali ó, naquela luz branca ali Isso, assim Perfeito? Vai lá André 3, 2, 1 Sorria Aê Aê Uma salva de palma De pé, de pé, alguém tem cinto aqui Pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé Alguém tem cinto aqui? Aqui ó Tem cinto, empresta o cinto Ah, meu cinto aqui Tem aqui, tem aqui Opa Aqui a gente vai fazer uma mágica aqui ó Olha aqui ó Pode vir mais perto aqui, pode vir mais perto Essa mágica é legal pra vir bem de pé Ela é muito legal É incrível, vem cá Vem cá, vem cá Ó Só fica aqui assim Essa aqui é a incrível transformação Do cinto em cobra Essa é a transformação do cinto em cobra Não, essa ela não tá É assim Tá? É incrível Tá vendo? Já viram essa mágica ou não? Olha que legal E atrás tem jacaré Não pode ir atrás Isso, assim Nossa Calma, calma, calma Calma Nossa A cobrinha de... Não, calma Ela não faz nada Pode fazer nada Você é criado de cativeiro Nossa Pode vir, ela tá tranquila Pode, pode Quem quer passar a mão? Quem quer passar a mão? Pode vir, pode vir Quer passar a mão? 3, 2, 1 Cinto de novo É cinto É cinto, pode vir Pode vir, pode vir É cinto Pode pôr Não, então É a mágica Ela acaba a mágica Pode ver Pode ver É cinto Pega, pode passar a mão Pode vir, pode vir É o cinto, gente Deixa ele pôr de novo o cinto É cinto, é cinto É cinto, é cinto Pode sentar, pode sentar Vem, vem, vem É professora? É professora, é isso? Vem aqui a escola Vem aqui um minutinho, por favor Vem cá Vem aqui Qual que é o seu nome? Eu vi dizendo que você é uma pessoa que tem muita, muita, assim, é forte, né? Coragem, né? Você viu? É cinto, olha só isso Olha só, olha isso A gente já imaginou, cinto, ó, ó, cinto O que é isso? Agora, calma, 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 não, 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 calma, fica aqui, calma, isso Ela não faziais aí, calma, 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 segurando ela, ela, olha só não, mano,rio? Tranquilo Tranquilo, não é? Bom Uma salva de palmas Aê Cinto Pode pôr o cinto Vem cá Você foi pro outro lado É Pode pôr isso Põe cinto pra ficar melhor Pode vir Sem problema Não, falei Senta, deu problema aqui Senta, falei Senta, não é É pra sentar É o cinto É o cinto É o cinto Não é cinto Pode pôr lá Eu falei Senta Senta Fala só pra eles É o cinto Fala só pra eles Fala só pra eles